Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje a gente vai falar sobre carros a combustão e carros elétricos se carro elétrico é uma boa opção, se carro elétrico vale a pena Então, não sou autoridade especialista no assunto, mas o nome desse canal é Iago Driver surgiu porque eu era Uber e sempre estou lendo sobre carros, eu gosto muito de carro é um assunto que me interessa e eu estou vendo uma grande explosão de carros chineses elétricos aqui por Curitiba, comenta aí se na sua cidade você está sentindo isso aí Então tem a OGW lá, a BID, mas principalmente a BID, o BID Dolphin está aparecendo bastante eu tenho visto muito na rua e no trânsito, tem outros carros, tem o Jack elétrico, tem o Kwid elétrico mas o que eu mais vejo mesmo é o BID Dolphin, eu acho que ele está num hype aí Então, quanto a isso, eu queria fazer uma comparação do que vale a pena Ah, porque o carro elétrico vai compensar, porque você vai recarregar seu carro em casa na tomada e você não vai mais depender de posto de gasolina, você vai ser independente quanto a isso Na verdade, não a diferença é que todo mundo tem energia elétrica em casa, mas nós não temos uma bomba de gasolina dentro de casa Você tem que ir até o posto de gasolina, até a estação de gás, como você quiser chamar um posto de serviço e abastecer o seu carro Mas vamos lá Eu queria pegar e comparar o Dolphin com algum outro carro a combustão Eu pensei em pegar o Polo Mas eu sei que vocês iam falar que eu estou comparando o Banana com o Maçã Que um BID Dolphin é um carro muito superior em tecnologia, lá 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 Que eu Polo isso, que eu Polo aquilo Então, para não ter erro, nesse comparativo, a gente vai pegar o Kwid a combustão e o Kwid elétrico Para esse modelo, eu pesquisei sobre o Kwid Intense Que eu vi que ele tem tanto uma versão elétrica quanto uma versão a combustão Então, o Kwid Intense vai ser o nosso comparativo aqui para esse vídeo no canal Eu tenho a minha colinha aqui, que eu fiz algumas anotações E eu vou discutir com vocês sobre elas Então, vamos lá A primeira coisa que a gente tem que pegar é preço Então, o Kwid elétrico Intense 2023-2024 Eu achei ele no site da Renault por R$99.990 Não achei o modelo 24-24, só achei o 23-24 A gente está no comecinho de 2024 Talvez seja um carro que sobrou do ano passado R$99.990 Enquanto isso, o Kwid elétrico O Kwid a combustão, desculpa O Kwid Intense A combustão está custando R$75.530 Lá no site da Renault Esses valores eu não tirei das vozes da minha cabeça Eu fui lá no site da Renault E vi os preços E é o que está custando hoje Isso em março de 2024 Se você está vendo esse vídeo daqui a 10 anos Talvez esse preço seja maior ou menor Não sabemos, né? Provavelmente seja maior Porque carro sempre, todo ano, está ficando mais caro Então, a diferença de valores de R$99.990 para R$75.530 São R$24.460 Então, para você comprar o mesmo carro Porém, com motor elétrico Você pagaria R$24.460 A mais pelo Kwid elétrico O que é a conta que eu fiz aqui Nesse comparativo para levar para vocês? Eu simplesmente peguei esses R$24.000 E fiz de conta que eu vou abastecer tudo de etanol Vocês não querem salvar o planeta? Vocês não querem ser... Como é que eu posso falar, amor? Preocupados com o meio ambiente? Então, vocês vão abastecer com etanol Não com suco de dinossauros Que é a gasolina Então, vocês vão abastecer com etanol Etanol é uma plantinha Etanol faz fotossíntese E tudo mais Então, basicamente eu peguei os R$24.460 Eu pesquisei sobre a média A média de consumo do Kwid E falaram R$10.8 por aí No etanol na cidade Para a gente fazer uma conta redonda Eu fiz que ele vai consumir 10 km por litro É isso mais ou menos o que o meu Argo 1.0 faz também Então, não acho absurdo um Kwid fazer 10 km por litro no etanol O etanol hoje, aqui em Curitiba Em março de 2024 Está custando R$4,39 Então, se você for lá no posto Com o seu cartão Black E abastecer R$24.460 de álcool Você teria R$5.571 litros de álcool 5.575 5.571 litros É bastante etanol Então, agora eu peguei os 5.571 litros que eu tenho de etanol E multipliquei vezes 10 E deu um total de 55.710 Nossa, o vizinho quase arrancou a porta 55.717 km Então, se a gente colocar esses 5.571 litros de etanol A gente vai rodar 55.717 km Continha de 10 fácil de fazer Beleza? Então, a gente poderia rodar 55.000 km Agora, vamos falar sobre o Quid elétrico O Quid elétrico, pelo que eu estava pesquisando Tem uma autonomia, mais ou menos, de 280 km Tem site que fala 250, tem site que fala 280 Tem site que chega a falar 320 Mas a maioria fala 280 E para você dar uma carga completa no Quid Para você rodar 280 km Você vai gastar mais ou menos R$50 de energia elétrica Então, eu comparei Os mesmos R$24.000 que a gente gastou Para rodar 55.717 km No Quid a combustão A gente gastaria R$9.949,56 De energia elétrica para rodar no Quid elétrico Agora você pensa Pô, uma economia de quase R$15.000 Valeu muito a pena Foi um puta negócio Eu vou comprar um Quid elétrico agora Calma, ainda não terminamos o vídeo O preço do carro Mas rodar esses 55.717 km O Quid elétrico Custaria para você R$109.939 Enquanto para rodar o mesmo tanto Que você rodou no elétrico Com o Quid a combustão Você teria gasto R$99.990 Eu estou somando o preço do combustível Da eletricidade ou do etanol Mas o valor que a gente desembolsou no carro Eu fiz uma continha aqui Baseada na minha experiência E com 55.000 km Eu rodo uma média de 2.000 km por mês Essa é a minha média Tem mês que eu rodo menos Tem mês que eu viajo Eu rodo um pouquinho mais Mas se a gente pegar uma média de 12 meses Eu rodo uma média de 2.000 km por mês Daria 27 meses e meio Que dariam 2 anos e 3 meses Mais ou menos Então Você rodaria 2 anos e 3 meses E teria economizado R$9.000 no Quid a combustão Então Dito isso Falei muitas informações Falei muitos números Agora vem a minha opinião sincera Cara Tem Quid aí 2018, 2019, 2020 Eu lembro que um dos primeiros vídeos do canal Eu fiz um test drive no Quid Que eu estava pensando em comprar um Quid zero Para fazer o Uber Acabei não comprando Mas eu acho que o Quid foi lançado ali Meados ali de 2018 Cara Tem mercado Tem gente querendo comprar Tem gente querendo vender E você passa esse carro para frente Se você comprar um Quid zero agora Daqui 2 anos e 3 meses O teu carro vai desvalorizar mais ou menos Uns 5, 5,5% ao ano Então esse Quid aqui Vai estar valendo uns 75 Vai estar valendo uns 60 63 mil reais Mais ou menos E você consegue passar para frente Quanto vai estar valendo um Quid elétrico A gente não sabe A gente não sabe Se depois de rodar esses 50 mil quilômetros 55 mil quilômetros Se a gente vai ter algum problema na bateria Algo do tipo Se esse carro vai continuar funcionando legal Como é que vai estar o mercado De carros elétricos Daqui 2 anos e 3 meses Se vai estar um mercado Mais aquecido Se vai ter surgido Uma nova tecnologia Um novo tipo de bateria Que é melhor E ninguém quer esses carros Com esse tipo de bateria antiga São várias questões aí Que envolvem esse mercado Isso ainda está numa Área cinza Uma coisa meio nova Desconhecida Então Provavelmente Provavelmente não Minha opinião sincera Eu prefiro Eu prefiro ir lá E comprar o Quid Intense A combustão E abastecer ele No etanol E rodar com ele Sem problemas Do que comprar um Quid elétrico Primeiro ponto É que o meu condomínio Onde eu moro hoje Eu não tenho infraestrutura Para carros elétricos Meu carro fica lá fora No estacionamento Não tem como puxar Uma extensão do meu bloco Até o meu carro Para carregar ele Se você mora numa casa Você vai ter que fazer Um investimento aí Fazer uma infraestrutura Para instalar um carregador E tudo mais Ou você vai ter que ficar Indo nos postos De carregamento Tem carro que leva Duas horas Três horas Quatro horas Que demora algum tempo Para carregar Enquanto o carro é etanol O cara enche teu tanque Em cinco minutos Dez minutos O teu tanque está cheio Então com certeza Eu não sou desses Early adapters Não compraria Um Kwid elétrico Não compraria Nenhum carro elétrico A minha experiência Nos Estados Unidos Lá tinha muito Tesla Quando eu morei lá Em 2018 Não É 2018 2019 Tinha muito carro elétrico Lá tinha muito Tesla Tinha o Nissan Leaf Tinha o Chevrolet Bolt E o Volts Eu acho que o Volts Era híbrido E o Bolt Era 100% elétrico Tinham vários carros Várias opções De carros elétricos Mas Não A galera É uma coisa nova Ainda não tinha começado A dar problema de bateria De manutenção E tudo mais Mas a galera Que tinha os prios Da primeira geração Os prios híbridos Estavam enfrentando problemas Com as baterias Por quê? Eu fui ver um prios Lá para comprar O prios Era 2008 O carro tinha 9 10 anos de uso Mas a bateria Já estava ruim A bateria já estava morta E só a bateria O carro valia 4 mil dólares Só a bateria Custava 2 mil e 500 dólares Mais o custo De instalação Tudo mais Iria lá para 3 mil 3 mil e 500 dólares Então O valor da bateria Quase era mais caro Que o carro Agora eu vou fazer Uma provisão apocalíptica Vai começar a surgir logo Roubos de carros Para roubarem baterias Porque o brasileiro É disruptivo e inovador Vai ter um mercado paralelo Um mercado negro De baterias usadas E logo logo Vão começar a roubar carro Para roubar bateria Porque eu acho Que as baterias Vão ser um item raro A gente vai virar Um Mad Max elétrico Minha opinião Cara Segura a mãozinha Eu sei que parece legal Eu sei que parece inovador Os carros elétricos São a nova A nova Videolocadora Que foi a nova Lan House Que foi a nova Paleteria Mexicana Que foi a nova Hamburgueria E eu acho Que é um negócio Que está na moda E eu acho Que eles não tem Esse valor E tudo mais Cara 150 mil Num BID zero Cara Com 150 pau Você compra Carro a combustão Muito legal Tanto zero Quanto semi novo Cara Você compra Honda Civic Legal Você compra até Dodge Ram Mais antiguinha Não compraria É loucura É loucura Mas cara Você compra Um Civicão legal Você compra Um Cruze Que é um carro legal Você compra Um Pulse Que é um carro legal Você compra Vários carros Legais Com esse valor Que você compra Um carro Ok Chinês Elétrico Então Cara Segura a mãozinha Segura a emoção Compartilha sua opinião Aqui no vídeo Sobre o que você acha De carros elétricos Mas essa é a minha Opinião sincera Tá com o som dos vídeos Tá com o som do canal Deixa o teu like Deixa o teu comentário Eu vou ficar bem feliz Me segue lá no Instagram Arroba Iago Driver Valeu Tchau Tchau Tchau